Se você achou chato ver de um a dois anúncios para ver esse vídeo aqui, imagina quando for cinco ou mais! Eu falarei tudo sobre isso depois da vinheta. Acho que você sabe que os youtubers ganham dinheiro através das propagandas durante o vídeo, seja ela no começo, no meio ou no final. Mas na verdade, quem ganha dele o mesmo com isso é o próprio YouTube. Antigamente, quando tinha uma propaganda no meio, as pessoas achavam ruim. Imagina hoje que são dois vídeos no começo, alguns no meio, se for até sete minutos ou mais, ou no final também. Só que agora o YouTube está testando ferramentas para incluir cinco a dez propagandas antes de um vídeo. Mas antes de nós entendermos por que o YouTube está fazendo isso, vamos aqui ajudar o canal deixando um like, pessoal. Porque o seu like ajuda bastante o canal, você nem imagina. Então, ajude clicando aqui no gostei, porque assim eu continuarei com mais vídeos, fazendo mais pesquisa para trazer para vocês. Vamos lá! O YouTube começou a testar em alguns usuários, incluir cinco propagandas não puláveis antes de assistir a um vídeo. Isso é bastante absurdo se considerar hoje em dia, porque até os sites mais cheios de propagandas, que nem Crunchyroll e até o Spotify, tem muita propaganda, mas não chega a ser o absurdo que é. Você vê cinco vídeos antes de assistir a um vídeo, por mais que o vídeo esteja curto, de três minutos. Inclusive, estão supondo que algumas propagandas podem ser de até 15 segundos não puláveis. Então, provavelmente, para você ver um vídeo no YouTube, talvez você passe de dois a três minutos vendo propaganda. E tudo isso começou depois que algumas pessoas começaram a postar no Twitter reclamações por verem essas cinco propagandas não puláveis. E o próprio YouTube respondeu dizendo que isso pode acontecer com algumas propagandas chamadas bumper ads. Ou seja, seriam propagandas com durações de até 6 segundos. Porém, ele não disse que não aconteceria com propagandas longas que nós já vimos, tipo propagandas de 30 segundos ou 15 segundos. Então, é por isso que está uma treta, porque já é um absurdo colocar cinco propagandas de cinco segundos. Imagina colocar cinco propagandas de 15 segundos cada uma ou 30 segundos cada uma. Mas lembre-se, isso é rumor. O que é certeza é que o YouTube está testando propagandas não puláveis de até 6 segundos antes dos vídeos. Que, ainda assim, é um absurdo. Eu que ganho por propaganda, eu não quero que isso aconteça, entendeu? Por mais que eu aumente minha receita, eu acho que isso vai diminuir bastante a quantidade de usuários que vão esperar para poder assistir a um vídeo meu, por exemplo. E, com certeza, eu vou odiar ter que esperar esse tempo para poder ver vídeos de outros canais que eu acompanho. Mas, teve usuários que comentaram que viram, sim, cinco propagandas não puláveis de mais de 6 segundos. Só que o YouTube falou que, se isso acontecer, elas podem notificar através de feedback na própria plataforma dela para os desenvolvedores fazerem a correção. Mas, por que isso? Bem, para quem não sabe, o YouTube tem a ferramenta YouTube Premium, que é uma assinatura onde você pode pagar mensalmente ao YouTube R$ 20,90 para assistir todo o conteúdo sem nenhuma propaganda. E tudo indica que toda essa mudança de intensificar a quantidade de propagandas nos vídeos é para o usuário se irritar e ser obrigado a assinar o YouTube Premium para, sim, voltar a utilizar o YouTube normalmente sem ter que ver aquela enxurrada de propagandas. E, sim, tem ferramentas, principalmente nos computadores, onde você pode assistir a vídeos do YouTube sem ver propaganda. Porém, isso prejudica muito a plataforma e, principalmente, a nós, criadores de conteúdo, pois, assim, a gente deixa de receber a receita através dos acessos. E, atualmente, pelo menos eu, menos de 1% dos meus ganhos é do YouTube Premium, porque pouquíssimas pessoas no Brasil realmente assinam o YouTube Premium. Elas preferem ver propagandas. Sim, isso é uma estratégia que o YouTube está pensando em adotar para, sim, aumentar os ganhos dela. Que, obviamente, nós, criadores de conteúdo, talvez nem vejamos tanta diferença para nós em questão de rendimento. Infelizmente, se prepare para, nos próximos anos, você começar a assistir vídeos com várias e várias propagandas no começo do vídeo. Então, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha dessa nova notícia do YouTube. Você acha que ela está certa? Está errada? É injusto, não é? Comenta aí. E também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que passa o dia no YouTube, que, com certeza, vai ser a mais prejudicada de todas. E, é claro, para acompanhar mais vídeos como este e outros vídeos de tecnologia, é só você se inscrever no canal Draco Editoriais. Então, vejo você num próximo vídeo. Até a próxima e falou!